Eu vou te dar um papo reto tipo matar o gangã Oi o terror do Rio, é ele DJ Renan Neguinho Bota pra cantar, bota pra cantar Faz os picos, preparado é com o Renan Neguinho É com o Renan, bota, bota pra cantar Bota pra cantar, faz os picos, preparado é com o Renan Neguinho É com o Renan, deixa, deixa, deixa eu te dar um papo Meu mano vê se me escuta, ele é do DJ Renan Na relíquia da chatuba, se você não me conhece Meu mano preste atenção, sou eu mesmo, é Miss Frank Do complexo do alemão, ei Para de carro, porra, para de gracinha Sabe aonde eu me criei? Na boca da fazendinha Porque lá o bagulho é sério, porque lá não entra otário Lá no atento e tararé É tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho Que o topo de DJ Renan Bato, 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 bato Tiro, tiro pra caralho Tiro, tiro pra caralho Tiro, tiro pra caralho Bato, 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 bato Chato, 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 chato Chato, chato, chato Chato é só colombiano Bota pra cantar Chato é só colombiano Bota pra cantar Brasília é só colombia Na grota é só colombia Fazendinha é colombiano Lá pegaram estão Aqui só tem colombia Aqui só tem colombia DJ Renan colombiano Meu bom dia pro colombiano Complexo Alemão